Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUZ. Hoje eu vou falar pra vocês da edição especial do Castles of Burgundy. Hoje eu vou focar mais nos componentes, o que que vem nessa caixa principal aqui da edição especial, o que que vem ali naqueles componentes extras ali, dos tokens de acrílico, miniaturas, etc. Certo? E é isso aí, se você curte esse jogo, não perde esse vídeo, que essa edição tá muito legal e eu tô bem ansioso pra mostrar cada detalhezinho pra vocês. Então, espero vocês logo depois da vinheta. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos, muito mais que uma loja. Bom, pessoal, vou ser sincero com vocês. Eu tentei fazer um unboxing desse vídeo, deu problema do áudio, abri tudo, mostrei tudo e não pegou nada do áudio. Então, eu decidi fazer esse vídeo aqui, mostrando aqui o jogo na mesa, né? Eu acabei de jogar uma partida aqui, tá? Joguei uma partida solo, então eu vou mostrar aqui os componentes. E aí, antes de mostrar o jogo em si, tá? Eu queria falar pra vocês o que que não vem nessa caixa principal. Então, ó, se puder aproximar aqui, a primeira coisa que não vem é esse playmatch aqui de neoprene, tá vendo? Ele é dupla face, tá vendo? Um lado pra dois jogadores, o outro pra três e quatro jogadores. Na caixa base vem o... O tabuleiro. Você pode ver que ele tá com uma arte nova, a arte é igual, tá? É... Outra coisa que não vem são esses tokens de acrílico. E aí são dois sets separados. Um são os tokens de acrílico, aqui os de pontuação, né? Estes aqui. E aí é essa caixinha aqui, ó. Tá vendo? Ele vem aqui com os tokens aqui da expansão da vinícola, que eu vou explicar. Os trabalhadores, ele vem aqui com aqueles escudinhos, né? Que é uma expansão que vem nessa caixa, tá? E aí é isso daqui que é o set de tokens, tá? Essa parte é separada. No jogo mesmo, você vai ter todos esses tokens aqui, só que de cartonado. Outra coisa que não vem... Ele vem esses saquinhos aqui, tá? Só que os tokens que vêm de terreno, eles são também de cartonado. Você sorteia eles aqui. Mas eu peguei também o kit de acrílico, tá? Uma diferença do kit normal pro kit de acrílico, tá? É que o kit de acrílico, o cartonado que vem no jogo base, ele vem com a explicação dos tokens, tá? A editora, ela disponibilizou adesivos. Você pode ver aqui que a minha versão já está adesivada, tá? Eu botei uns adesivos de... Acho que é polipropileno, alguma coisa assim, tá? Ficou bem legal, tá? E aí estou usando aqui os tokens de acrílico, tá? Esses aqui também não vêm na versão. Essas bolsinhas aqui vêm. Bom, a última coisa que não vem é o kit de miniaturas pra você colocar aqui, tá? Então, ó, dá uma mostradinha aqui, tá? Nas miniaturas vêm aqui, ó, dois andares aí de miniaturas com todos os tiles ali que você pode colocar. E aí aqui, ó, como eu... Ah, tá. Uma coisa que vem no jogo base são os castelos, tá? Já vou mostrar pra vocês. Dá uma mostrada aqui, ó, como é que fica bonito aqui, ó. Então, ó, a gente vai jogando, né? Na partida, aqui no tabuleiro, você vai colocando os tokens de acrílico mesmo, tá? E aí só na hora de colocar aqui, você coloca ali as miniaturas, né? Pra quem já conhece o jogo deve estar se perguntando, Ah, mas e os tokens ali de monastério que tem um efeito especial? Essa... a caixinha que vem as miniaturas, ela vem com essa extensão aqui do tabuleiro, ó. Se conseguir mostrar aqui, onde você coloca aqui pra você saber quais são os efeitos dos seus monastérios. Tá? Então você encaixa isso aqui, ó. Aí você coloca o token e coloca a miniaturinha ali, tá? Você pode ver, ó, como é que funciona aqui, tá? Vou mostrar ali na caixa. É, então só pra mostrar aqui da versão nova, ó, coisas que são incluídas. Os castelos, eles vêm, tá? Na caixa base. É a única miniatura que vem lá, são os castelos. Ó, aqui são quatro tipos diferentes, ó. Esse, esse, este, este. Tá? Então esses castelos aqui, eles vêm. De volta aqui, tá? E aí, ó, é mais o que? Bom, a gente tem esses tokens aqui dos jogadores. Tá? E aqui os tokens de ordem de turno. Esses aqui, eles são empilháveis, tá? Olha aqui, ó. Tá? E aí, mais esses tokens aqui, ó, de pontuação. Que eles são mais bonitinhos também. Tá? Uma coisa que vale muito a pena falar, são essas bolsinhas aqui. Tá? Ele vem com quatro bolsinhas, cinco bolsinhas. A outra eu vou mostrar ali, que é pra expansão das vinícolas. Tá? É, o material é um material excelente. Pena que vocês não conseguem tocar aqui, ó. E é bem prático, né? Ela vem aqui com um fundinho aqui, ó. Que fica bem fácil. Tanto você fechar pra colocar, quanto pra você poder colocar na mesa. E ir sorteando os tiles aqui durante a partida. Tá? É... Mais o que? Ah, as moedinhas de metal, certo? São bem bonitas também, ó. Tá? Isso que tá deste lado aqui, é o novo modo solo do jogo. Tá? Ele vem com um tabuleirozinho, vem com umas cartinhas. Achei o modo solo novo. Ele joga, acho que com todas as expansões. Exceto esse tilezinho aqui. Que é um tilezinho de... Que foi uma expansão especial, né? Que você coloca ele aqui, assim, no tabuleiro. Ele serve pra você completar uma área no seu tabuleiro. E aí ela vai valer um ponto a mais. Tá? A única coisa... Essa é o... Acho que é a única coisa que... Que... Não é compatível com o novo modo solo. Tá? Mas aí, ó. Eu separei aqui do lado as outras coisas que vêm aqui também. Tudo que vem na versão anterior vem também, né? Ele tinha aqui um modo pra jogar o jogo em dupla. Tá vendo? Ó. Esse daqui, ele não tem essa... Essa configuração especial aqui, né? Com dupla camada. Mas ele continua vindo. Tá? Que é o que é pra jogar aqui em dupla. Tá? E vem também o modo solo antigo, né? Que você tinha que completar isso aqui. Tinha esses dois lados. Então, assim... Apesar de ter o modo solo novo. Ele manteve todo o material anterior com a arte. E também colocou aí a arte novo. Tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Isso aqui é bem interessante, tá? Então, aqui a gente consegue ver esses outros... Coisinha aqui do jogador. Né? As pecinhas dos jogadores. Tá? E aí, ó. Não sei se vocês repararam aqui. Mas ele vem com... Antigamente, né? A gente tinha os tabuleiros. Eles eram inteiriços, assim. Igual aqui o modo solo. Os outros. Agora, ele tem essa base aqui, ó. Que vocês podem ver aqui. E aí, você encaixa esse... Um dos tabuleiros aqui. É muito tabuleiro que vem. Tá? Ó. Ainda sobrou ali. Tá? E aí, uma coisa legal é que ele vem... Na versão anterior, tinha alguns tabuleiros, assim. Ah, esse aqui é o do jogo base. Aí vinha quatro do mesmo. Né? E aí tinha alguns que eram de topo campeonatos e tal. Que vinha só um. Daquele tipo, né? Aqui vem quatro cópias de todos, ó. Você pode ver aqui a quantidade que é. Tá? Diferentes aí. Então, tem alguns novos. Tiveram alguns que, se eu não me engano, tiveram redesign aí. Tá? Então, é bem interessante aí a variedade que você pode ter aqui. E aí você vai encaixar isso no tabuleiro. E você vai colocar isso daqui, ó. Pra não deixar essa coisinha aqui. Pra não deixar as suas pecinhas ficarem mexendo. Não importa se você jogar com os tiles ou com as miniaturas. Fica tudo bem encaixadinho. Então, realmente, essa parte aqui ficou muito bem caprichada. Tá? É... Deixa eu colocar de volta aqui. E aí, aqui, ó. Nessa parte aqui, tem as miniaturas dos castelos aqui que eu falei pra vocês. Tá? Bom, deixa eu botar isso aqui pra cá. Pra poder mostrar pra vocês a expansão nova, né? Eu ainda não joguei com ela. Tá? Que é a expansão das vinícolas. Tá? Eu já até cheguei a ler as regras. Então, o que acontece? Se você joga com esta expansão aqui, tá? Os tabuleiros dos jogadores, eles vão ter aqui, é... Essa... Esse tabuleiro aqui, ó. Se você olhar, ele tem... Ele aqui, ó. E são quatro camadas dos tabuleiros. E aí, você vai encaixar ele deste lado aqui, ó. Tá vendo? Ele encaixa aqui no tabuleiro. Tá? E você vai colocar ele aqui. Tá? É... É... Das peças, né? Deixa eu colocar ele aqui do lado, aqui, ó. Pra vocês verem qual que é a ideia, como é que ele vai ficar na mesa, né? Então, ele fica aqui assim, ó. Você coloca o... Aqui assim, tá vendo? Ele encaixa certinho aqui, ó. Tá vendo? Pra você colocar a oferta aqui em relação aos dados. Tá vendo? As peças aqui, elas também... Se você pegar o kit de acrílico, você também pega essas peças aqui, ó. Você vai ofertar elas aqui, dessa maneira aqui. Tá? Você vê que ocupa menos espaço ali na mesa. Tá? E aí, à medida que você pega essas peças aqui, ó. Você vai cobrindo aqui. Olha que bacana que fica. Tá? Você vai cobrindo aqui e vai pegando esses bônus aqui. Tá? Do tabuleiro. Tá? E aí, você também pontua aqui pela área e tal. Então, é bem interessante aqui. Parece que acrescenta bastante no jogo, sem complicar demais, né? É... Só pra mostrar aqui pra vocês, ó. A gente ainda tem essa expansãozinha aqui, que é a expansãozinha das... Das estradas, né? Que a gente colocaria aqui, ó. Na parte inferior aqui do tabuleiro aqui, ó. Que é de acordo aqui, opa. Que é ali pra... É... À medida que você vai vendendo ali as coisas, né? Você... Você vai completando aqui. Essa expansão já tinha, né? Ela entrou aqui com a nova arte. É muito legal ver como tudo vai se encaixando aqui, né? E fica realmente bem bonito aí na mesa. Essa expansão da vinícola, até onde eu sei, ela não tá disponível de forma separada. E aí, ela só vem como parte aí dessa edição especial. Certo, pessoal? Então, é isso. Tá? É isso aí que vem aí a edição especial. Diz aí o que vocês acharam. Ah, uma coisa importante aqui, ó. Não tem mais aquela cobrinha na pontuação, né? Que era feio. Vinha aquela pontuação ali, chegava perto do 100. Não fechou ali e fazia uma cobrinha assim dos números, né? É aqui, ó. Já não tem mais isso. Olha. Eu, pessoalmente, achei o tabuleiro muito bonito, né? O Castles of Bulbundi era um jogo que tinha uma arte que era bem criticada, mas eu acho que... Ah! Não esqueci de mostrar pra vocês. Foi as pecinhas de... Essas pecinhas aqui que são as pecinhas de mercadoria. Tá? Olha como é que elas estão bonitinhas. Elas são todas de madeira. Isso aqui já na caixa mesmo do jogo, né? Não precisa comprar nada a mais. Então, realmente parece uma caixinha de madeira. E aí, ó. A artezinha dela ficou bem bonita também. Ah, ó. Deixa eu achar aqui os outros aqui. Pra mostrar direitinho aqui todos os números. Certo? Bom, pessoal. É isso. Agora eu acho que eu mostrei tudo. Mas é muita coisa. Tá? Então, é isso, pessoal. Diga aí o que vocês acharam dessa versão nova do Castles of Bulbundi. Precisa? Não precisa? Merecia aí uma nova versão? O que vocês acharam da expansão nova? Você jogaria com, sem miniatura? Tem uma grande discussão em relação a isso daí. Certo? Então é isso, pessoal. Um abração a todos. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto